Agora vamos a pergunta número 4. A pergunta número 4 é do Leandro, Leandro Pingo, um artista aí bem conhecido no Facebook, amigo meu há muito tempo. O Leandro pergunta, Maneco, o que te motiva a pintar? E a outra pergunta que ele fez, qual o seu maior sonho na pintura? Legal, Pingo, o que me motiva a pintar é simplesmente poder transmitir às pessoas a beleza, porque geralmente a gente sabe que a pintura dá alegria para as pessoas, ela proporciona sonhos e pintar é tudo de bom. Então o que me motiva realmente a pintar é acreditar que o mundo pode ser melhor, que o mundo pode ser colorido, que nós podemos criar as nossas realidades na pintura. Eu sempre estou falando isso, pintar é fazer as pessoas sentirem felizes, é expressar. E a pintura sempre vai me motivar, não adianta nada, nada nesse mundo vai me tirar a motivação da pintura. Porque como você mesmo sabe, Pingo, a pintura te faz feliz, te fez renascer. Então nós que somos artistas, nós temos a melhor amiga que é realmente a pintura, é a nossa melhor amiga. Agora eu vou responder aí, Pingo, essa outra pergunta sua, que a outra pergunta é qual o meu maior sonho na pintura? Pingo e toda turma, na verdade, eu já estou realizando este sonho, que é fazer o que mais amo, e consegui transmitir isso para as pessoas. Então, eu vou te falar, eu estou acordado sonhando, né? E sempre, sempre vamos sonhar, reproduzir os nossos sonhos em forma de tela, né? E na verdade é isso, na verdade eu já estou sonhando, a cada dia, a cada momento que eu crio, que eu invento, que eu posso ajudar a outra pessoa a adquirir técnicas e mostrar que a pintura é a melhor coisa que existe. Então, vamos continuar sonhando e fazendo, porque nós estamos aí todos unidos pela arte. Obrigado!